Na manhã do último sábado, na Praça Getúlio Vargas de Alfenas, a programação de 7 de setembro teve início logo após a cerimônia de hasteamento das bandeiras ao som do hino nacional. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Celebrado em todo o Brasil, a data da independência se tornou um marco importante na história do país. É um momento tão importante para o Brasil, para a gente rememorar a história, a independência do Brasil, né? E pensando no âmbito educacional, a gente trazer para as crianças aquela questão de sentimento de pertencimento, de identidade, né? Diferente dos outros anos, o desfile de 2024 foi no formato de linha temporal, contando toda a história do Brasil. Passando por todos os momentos marcantes, até chegar na nossa democracia com a nossa Constituição de 88, né? Em que coloca as eleições diretas, pautando uma democracia do nosso Brasil. Então, todas as escolas vão passar em um formato de linha temporal, linear. Música 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 Música